Oi gente! Bom, hoje eu venho para responder uma tag. Esse vídeo é especial para o primeiro ano do canal Cleide Rock. Beijo gatona! Essa tag eu vi nos canais de algumas italianas, então achei muito bacana e resolvi responder essa tag para comemorar o aniversário do canal. Então vamos lá responder essa tag. A tag se chama I Like. Primeira pergunta, qual teu perfume preferido? Bom, acompanha já meu canal, sabe que meu perfume preferido é Sun. É um perfume muito gostosinho, vou deixar a foto aqui. É um perfume de verão, perfume de essência inconfundível e muito gostoso. Muito bom! Segunda pergunta, qual teu livro preferido? Tem tempo que eu não leio o livro. Mais um que eu gostei muito foi P.S. Eu Te Amo. Até o final da trama, eu pensava que o rapaz não tivesse morrido realmente, que ele ia aparecer. Eu assisti também o filme. Então meu livro preferido é P.S. Eu Te Amo. Terceira pergunta, qual o esmalte preferido? Um esmalte que eu gosto muito, eu já falei aqui no meu canal de vários esmaltes que eu gosto, realmente eu gosto de vários, mas tem um outro que é o Renda. O Renda eu uso bastante pra fazer francesinha. E é um esmalte que eu usei muito quando morava no Brasil. Então é um esmalte que é o preferido assim de todos os tempos. Quarta pergunta, qual o batom preferido? Bom, o batom que eu gosto muito são batons rosados. preferido, 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 eu vou falar um da MAC. É esse daqui que se chama Fusion Pink. Eu já mostrei em outros vídeos, ele é assim, ó. É um rosado. Qualquer batom em tons de rosa, eu gosto muito. Qual a paleta preferida? Minha paleta preferida é... tem uma Naked 2 e a 3. Dessas duas, a paleta preferida é a Naked 2. Sexta pergunta, onde prefere comprar? Nas lojas ou online? Eu gosto de comprar muito online. Como eu moro numa cidade, assim, distante, bem distante, de shoppings. E no shopping que eu vou, não tem todas as lojas, então eu compro muito online. Mas eu gosto de ir nas lojas físicas. Então, prefiro comprar online, porque é mais cômodo. Tem mais lojas, eu posso escolher a loja que eu quiser. Tem muitas promoções. Então, eu gosto de comprar muito online. Sétima pergunta, sai sem base? Saio. Saio sem base, sim. Oitava, taguei. Eu vou taguear pra responder a aniversariante do canal, Cleide Rock. Amiga, se você puder, responde aí essa tag. São só sete perguntinhas, rapidinho. Mostre aí os seus produtinhos. Ela tem um cantinho. O cantinho dela é muito cheio de coisas bonitas. Muitos produtos. Um super beijo, mais uma vez. Muito obrigada por ter me convidado pra essa festa. Muito sucesso no seu canal. Você merece. Adoro seus vlogs. Você me faz viajar pelo Nordeste. Espero que você tenha gostado. Espero que o pessoal que me segue no canal também tenha gostado. Se você gostou do vídeo, clica aí em gostei pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra receber atualizações de vídeos novos. Se quiser compartilhar também, eu vou gostar muito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!